Olá, galera! Aqui é a Raven e você mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui com a Professora Malvada, porque hoje é dia de novidade, atualização, galera, é isso mesmo! Temos um capítulo novo aqui na Professora Malvada, e atualizou! Eu venho pra vocês, galera, acabou de atualizar pra mim, eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia que vai ser postado, e olha que máximo, é um capítulo de esporte, super esporte mania, muito maneiro! E a véia tá de luva de boxe, de basquete, o que é aquele outro ali que eu não tô entendendo direito? De cavalo, gente, tipo equitação, né? Gente, tá demais! Então, ó, já vai deixando o like, porque eu prometo que vai ser maneiríssimo! Deixa o like aí, galera, senão vocês esquecem de deixar no meio, no final, e ajuda muito quando vocês deixam o like no início. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, ó, vou clicar aqui, hein? Se inscrevam no canal, ativa o sininho, compartilha o game com os amigos, que ajuda muito, e como é um capítulo especial de esportes, eu vou deixar de palavra secreta, esporte, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem esporte vão ganhar aquele belo coração. E aqui tá parecendo que a Professora Malvada tá vestida tipo de Robin Hood, gente, ó lá! Com arco e flecha, e o nome do capítulo é Always On Point, sempre no ponto, sempre na mira, né? Sempre na mira. Gente, tô curiosa! O que nós vamos fazer? Vamos ver! Misty Archery Skills, as habilidades de arco e flecha da Misty, são necessárias para um upgrade de fogo, para um upgrade explosivo, como se fosse. Então, as habilidades de arco e flecha da Misty serão necessárias para um upgrade explosivo. Tam, tam, tam! Vamos ver, galera, eu tô ansiosa, vamos lá! Olha lá! Ó o Francis tremendo! Ai! Ela vai fazer um arco e flecha do Francis, ele tá com uma maçã, será, na cabeça? É uma melancia! Ah, meu Deus do céu! E ele se tremendo todo com medo dela errar, imagina se a flecha vai na cara dele. E agora? Ela separou uma nóis, tipo, pra tentar acertar a nóis, gente. Hum, eu vou equipar com um gás da dança. Bom, galera, find a way to make Misty miss her mark. Então, ache uma forma de fazer a Misty, a professora malvada, errar a mira dela. Quando a gente foi fazer ela errar a mira do café, do café não, né? Aquela mira do Cupido, a gente teve que dar um café forte pra ela errar a mira. Ficar, tipo, meio, tipo, agitada, né? Que o café deixa agitado. E errar a mira. O que será que a gente vai ter que fazer, galera? A véia tá lá na cozinha. Como é que a gente vai fazer ela errar a mira, gente? Não sei, não faço ideia. Vou pegar aqui o lockpick, né? Vou pegar as coisas de sempre. O martelo. E, não sei, gente, não sei mesmo. Acho que a gente vai ter que pegar algumas dicas, obviamente, né? Pra gente descobrir. Mas eu vou dar uma olhada lá na cozinha. Ó, vou aproveitar que ela tá aqui. E vou dar uma olhada primeiro naquelas salinhas aqui do canto. Aproveitar que ela tá lá embaixo, ó. Que ela foi entrar ali. E vamos ver se a gente... Ai, meu Deus do céu. A véia saiu lá pra fora, lógico, né? Ela vai sair pra dentro, Renatinha? Acho que não tem nada aqui, não, gente. Ô, meu Deusinho. Vamos fazer um reconhecimento bem rápido aqui por cima. Pra ver se a gente acha alguma coisa diferente, né? Vamos ver. Se não, a gente tenta ir lá pra cozinha. Porque da última vez que ela foi errar a mira, a gente teve que pegar um café na cozinha. Será que vai ser a mesma coisa? Ter que dar um café pra ela, gente? Pra ela errar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aproveitando que a véia tá fazendo um maior passeio lá por fora. Se ela tá passeando tanto lá por fora, gente, eu tô começando a achar que é lá... Opa, olha eu ali. Olha eu ali, mamãezinha. Eu tô começando a achar que é lá fora que vai ter alguma coisa. Ela tá muito passeando lá por fora, gente. Vamos dar uma olhada nessa salinha que sempre fica alguma coisa. Cola, não me adianta de nada. Como é que eu vou adiantar cola aqui, gente? Nada também, gente. Acho que não tem nada aqui em cima não, hein? Não é à toa que a véia tá lá embaixo, hein? Sala de música. Gente, eu tô fazendo uma passagem aqui bem rápida. Pra ver se a gente vê alguma coisa brilhando aí e descobre o que é que é pra fazer. Mas eu acho que... Opa! O que é aquilo ali? O que é isso aqui? Tá diferente, né? Tá um quadro sem nada, gente. Que doideira. Mas eu acho que não tem nada a ver, não. Ô, meu deusinho! O que é que eu vou ter que fazer? Não sei, Renatinha. Galera, não tem nada. A véia tá lá embaixo ainda. Eu tô achando que é alguma coisa lá embaixo. Aqui a gente olhou. Acho que olhamos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui por cima. Nada, gente. Nada. Lascou. O que é que eu vou fazer? Opa, tem uma porta ali. Ah, tá. Bom, eu vou tocar pra ela subir pra gente poder agora dar uma olhada lá embaixo. Então vamos lá. Ó, a véia já até levantou. Parece sentir o meu cheiro, né, véia? Eu quero ver o que é que a gente vai ter que fazer, véia. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Aqui tá só a TV ligada, que ela tava assistindo. Vamos por aqui, que a gente já vai olhando tudo. Bem rápido, né, gente? Porque senão lascou, né? Se fizer um tour aqui pela casa da véia, é uma hora que a gente perde. Parece que não tem nada, gente. Tá muito difícil. A véia tá lá em cima. E até agora a gente não achou nada, nada, nada. Então acredito que seja alguma coisa na cozinha mesmo. Ou lá fora, né, gente? Vamos ver. Aqui não tem nada também. Ai, meu Deus! Opa, tem uma coisa aqui. Diferente. Pimenta. Isso daqui não tinha. Ué, mas não dá pra pegar. Ué, gente. Ah, mas com certeza a gente vai precisar disso. Porque tá brilhando ali, a gente deve ter que colocar alguma coisa dentro daquilo. Vamos ver. Gente, não sei, mas eu acho que a gente vai precisar daquela pimenta. Né? Porque o que aquilo ali tá fazendo ali, gente? Vamos olhar os outros armários. Na gaveta nunca tem nada. Ai, eu tô com medo da véia descer, meu Deusinho. Fica aí, véia. Não vem, não. Gente, não tem nada. Socorro. Ah, no depósito. A gente pode olhar o depósito. Porque agora, ó, aqui não tem nada. Tô abrindo tudo, não tem nada. Só achamos aquela pimenta. O depósito que eu digo porão. A gente tem que olhar o porão, galera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou abrir a porta daqui pra facilitar a nossa saída. Ela tá aberta já. Vamos ver aqui fora, né? Que ela tava aqui fora. Senão a gente vai no porão. Nada, nada aqui fora também, gente. Ô, lasqueira! Ô, véia! E agora? E agora, gente? Não sei. Pra lá não. Vamos, então, vamos pro porão. É nossa última chance. A única... Opa, tem alguma coisa aqui? Tem! O que é isso? Peguei. Find a way to misty, miss her mind. Não, não fala nada. Só é alguma coisa que, com certeza, a gente vai precisar. E agora eu vou dar uma olhada rápida aqui no porão. Pra gente ver se tem alguma coisa. E a gente achou também aquela pimenta, né, galera? Que não dá pra pegar. Deve ter que pôr algum pote, alguma coisa nela. Alguma coisa dentro da pimenta. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Opa, eu vi alguma coisa ali! Que isso, gente? Tem muita coisa aqui. Que que é isso? É uma madeira. Hum, será que a gente tem que serrar essa madeira? E ali é gasolina. Não é gasolina? É óleo, óleo. Agora eu não tô entendendo o que que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente vai precisar de uma serra. Ah! Meu Deus! Mamãe! Mamãe! Mamãe, pula! Ah, meu Deusinho! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Onde ela tá? Ai! Ela tá atrás de mim! Ai, mamãezinha! Socorrinho, socorrinho! Correzinho, correzinho! Corre muito! Eu nem vi ela, gente! Eu nem a vi! Meu Deusinho! Deusíssimo! Eu acho que aqui tem uma serra. Eu acho que a gente vai... Olha! Tem outra coisa aqui. Ah, não. Não tem nada. Gente, eu acho que a serra é só lá no... Só lá no... Só lá no... No coisa. No... No depósito. Vou pegar a serra porque tem uma madeira ali, né? E eu não consigo pegar a madeira. Talvez, serrando, a gente consiga. Não sei se vai fazer sentido, gente. Mas vamos tentar, né? Ei, o que apareceu? Ah, era da escada. Eu vou tocar de novo pra véia subir pra gente poder voltar lá no porão. Mas aqui sempre fica uma serra, não? Não. Oh, meu Deusinho! É lá em cima, né? E agora? Não sei, gente. Oh, meu Deusinho, Deusíssimo. Será que eu tenho que pegar essa gasolina? Ah! Meu Deus! Eu acho que tem uma serra que fica lá em cima numa das salinhas. Então, vamos ver. Se eu não achar essa serra, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar uma dica, galera. Então, vamos lá. Eu acho que é nessa salinha daqui ou na outra. Fica uma serra e na outra. Normalmente, fica, né? Não sei se vai ter. Vamos lá ver. Ai, meu Deus. A véia tá vindo, a véia tá vindo, a véia tá vindo. Vai, Renatinha. E eu não sei pra que que eu vou usar esse pano daqui. Pra que que eu vou usar esse pano, gente? Aqui normalmente fica, não fica? Ah, minha Nossa Senhora, não tem, não. Onde você tirou que tinha uma serra aqui? Onde tem um serrote, gente? Eu achei que lá embaixo tivesse, não tem. Oh, meu Deusinho, Deusíssimo. Acho que a gente vai ter que pegar uma dica, gente. Tá dificílimo, gente. Tá muito difícil. A gente já achou a pimenta, ó. Aqui não tem mesmo serrote. Achei que pudesse ter. Já achamos a pimenta, já achamos o óleo. E agora, vou pegar uma dica, galera. Deixa eu ver. Você pode... Hum... Você pode trollar as lentes de contato da Michi. Que aí ela vai errar a mira. Beleza, como é que a gente vai fazer pra trollar essas lentes de contato? Tem pimenta, tem madeira. Vamos dar uma olhada lá em cima. Eu vou olhar lá em cima, porque eu acredito que lente de contato fica no banheiro da pessoa, né? Vamos dar uma olhada lá, galera, pra ver se a gente acha alguma coisa. De repente a gente tem... Ai, será que a gente vai ter que pôr pimenta na lente de contato dela, galera? Agora que eu pensei. De repente a gente tem que pegar a lente de contato dela no banheiro e levar pra pimenta? Não sei, né? Vamos olhar aqui. A gente passou muito rápido no banheiro. Pode ser que tenha alguma coisa aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada nesse banheiro. Não é nesse, então. Ai, meu Deus. Tá difícil, mamãe. O que é isso aqui? Nada. Ai, mamãezinha. Vai, Renatinha. Pode ser que esteja nesse banheiro daqui. Vamos ver. Ó, tem um... Tem um coisa diferente aqui, ó. Ih, tem que achar a chave. A lente de contato tá aqui, mas tem que achar a chave. Então a gente tem que pegar essa lente de contato. Pegar a chave. E provavelmente levar essa lente... Não sei. Lá pra baixo tem alguma coisa também. Porque tem... Gente, que lasqueira. Onde tá essa chave, meu Deusinho? Ai, mamãezinha. A gente não vai conseguir. Não é possível. Ai, velho. Eu tô subindo. Ah! Ai! Meu Deusinho. Socorro. Me deixa viver, velho. Eu vou olhar lá embaixo, gente. Ou será que a chave tá em algum armário? Ô, mamãezinha. Não sei o que a gente vai fazer, gente. Não sei se eu pego mais uma dica. A gente já olhou tudo por aqui. Eu vou olhar tudo pela esquerda agora. Tem alguma coisa aqui? Ó, o bolo. Gente, onde deve tá a chave do armário dela? Não acho que vai tá aqui, não, gente. É que a gente olhou tudo muito correndo, né? É difícil. Aqui, não. Será que aqui, ó? Na cozinha a gente já olhou. Na cozinha só tem aquela pimenta que não dá pra pegar. Lá embaixo a gente achou um óleo e uma madeira. Que a gente não sabe o que faz com ele. E agora, gente? Eu tô achando que a gente vai ter que pegar outra dica. Tô achando que vamos ter que pegar outra dica, galera. Porque tá muito difícil. Então, vamos ver se a dica nos ajuda quanto à chave, galera. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Você pode usar uma escada de estepe. É tipo como se fosse um banquinho, eu acho. Oh, meu deusinho. Alguém me ajuda que eu não sei como a gente vai fazer isso. Ai, mamãezinha. Não tô achando nada. Eu não quero... A estepe ladder. Será que eu tenho que pegar alguma coisa lá embaixo, gente? De alguma forma. Eu não tô conseguindo entender nada mais. Tem aqui... O que que tem aqui? É o chá dela. Minha nossa senhora. O que que a gente vai ter que... Ah! Estepe ladder. Deve ser aquilo lá no porão, gente. Eu vou lá no porão. Deve ser aquilo lá no porão. Que é tipo fazer uma escada com a madeira. É isso? Step ladder. Vamos lá no porão de novo. Ai! 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 Não acredito! Eu não vi. Eu tava tão entretida. Socorrinho! Galera, não é possível que agora a gente não consiga. A gente precisa conseguir. Pelo menos a gente já sabe tudo que precisa, né? Já conseguimos encontrar tudo que precisa. E vamos ver se dessa vez a véia não pega, gente. Meu Deus do céu, gente. Que dificuldade. Ó, ó, ó. Olha lá, galera. Meu Deus. Olha o Francis tudo se tremendo. Eu ia me tremer toda também se a véia quisesse tentar acertar uma noz na minha cabeça. Meu Deusinho, Deusíssimo. Gente, eu vou equipar com os Nisengas. Bora lá, galera. Ai, meu Deus do céu. Que é tão difícil vencer essa véia, minha gente gentinha. Minha nossa senhorinha. Vamos lá, gente. Vamos pegar a lente de contato da véia. Cadê, meu Deusinho? Deixa eu pegar aqui, ó, um lockpick, né? Pra se a gente precisar destrancar algo. Não é à toa, né? Que a véia tava aqui direto aqui fora, né, gente? Ela já tava esperando que a gente viesse pegar aqui o machado dela. Ó, ó, ó. Agora sim, galera, machadinho da véia. O machadinho da véia de Robin Véias. Vamos lá, gente. E vamos pegar aquele paninho que a gente achou lá no início. O paninho. Beleza. Paninho, galera. E vamos lá, galera. Vamos lá. A gente vai conseguir. Não é possível que a véia peguei a gente de novo. Não, véia. Olha lá, olha lá. Minha energia tá acabando, galera. Deixa eu pegar aqui uma energia. Deixa eu pegar mais pra se a gente precisar fugir da véia. A gente não dá mole. Vamos ver onde ela tá indo. Tô com medo dela. Ah, ela tá lá em cima. Ela tá lá em cima. Então, beleza, galera. Ela tá lá em cima. Vamos aproveitar pra gente pegar o que a gente precisa aqui. Vamos lá na madeira, galera. Pra finalmente a gente pegar a escadinha, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá. Step ladder. Vamos cortar essa madeira, minha gente. Beleza. E vamos pegar a escadinha onde está pintando... Pintando, não. Pingando o óleo, né? Ai, meu Deus, a véia. Vai vir. Eu sabia. Eu tava sentindo... Eu tava sentindo lasqueira, lasqueira, lasqueira. E agora, 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 agora. Ai, meu Deusinho, meu Deusinho, Deusíssimo. Ai, mamãezinha. Socorrinho, socorrinho. Vai, Renatinha. Vai, 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 vai. Ela não vai te ver, não. Vai, 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 vai. Beleza, galera. Conseguimos, conseguimos. Meu Deus, a véia tá que tá. Ela tá que tá. Ah, e agora ela sentiu, né? Que eu saí. Sentiu que eu saí. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou tocar pra ela subir pro segundo andar. Pra gente ter bastante tempo agora aqui, ó. Vamos lá. Sobe, véia. Sempre fala essa tática aí pra vocês. Pra quem não conhece, quando a gente toca campainha, ao invés dela vir atender, ela sobe, gente, né? Ela sobe. Então, vamos deixar ela subir. Ai, meu Deusinho, ó. Use the step ladder. Use o degrauzinho de escada para pegar a chave. Então, bora lá. Bora lá pegar a chave. Foi, foi. Ela saiu. Galera, vamos pegar a chave que tá lá em cima. Beleza. Vamos colocar o paninho, né? Pra gente não escorregar e tomar um tombão, né? Porque tá pingando óleo. Tava pingando óleo na escada. Vamos subir. E vamos pegar... Ô, meu Deus. Por que que não pega, não? Grab the key. Eu quero grab the key, mas não tá indo. Vai. Ai, mamãe. Ai, mamãezinha. Eu tô com medo da véia dela vir. O que que eu vou fazer, gente? Eu acho que eu vou por fora, sabia? Vou por fora. Ah, será que se eu bater no gongo ela desce? Vamos ver. Eu não sei não, gente. Mas vamos ver. Eu acho que ela desce, hein? Vamos ver. E aí a gente sobe. Vamos lá. Vamos ver se ela vai descer, galera. Que aí a gente sobe. E vai tranquilamente lá nas lentes de contato dela. Olha lá, ó. Vamos ver. Se ela vai descer. Eu acho que não adiantou muito tocar o gongo, não. Sabe, gente? Ó, ó, ó. Eu acho que agora ela desce, hein? Desce, véia. Desce, véia. Vai. Ô, meu Deusinho. Tá dando voltas aí, véia. Desce. Deixa a gente viver. Beleza. Tá descendo. E vamos lá pegar a lente de contato dela, gente. A gente tem que ser bem rápido. Eu não lembro se era aqui ou no outro. Eu acho que era no outro. Era no outro. Era aqui? Agora eu não lembro. Não. Ai, Renatinha. No outro. No outro. Vai. Vai. Meu Deusinho. Ai. Sentiu meu cheiro? Sentiu meu cheiro? Lascou. Sentiu meu cheiro? Lascou, minha gentinha. Vamos logo pegar essa lente. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Abriu, galera. Pegue a lente de contato da Mishy. Coloque a lente no molho chili. Coloque a lente no molho chili, galera. Galera, lembrando, hein? Não vai fazer isso na vida real. Por favorzinho, gente. Isso daqui, meu Deusinho. Não é pra fazer na vida real. Não é game, né, gente? Mas vocês sabem muito bem disso, né? A gente não deve trollar os mais velhos. Mas sim, respeitá-los. Então, vamos pra cozinha, galera. Pra gente poder molhar essa lente no molho chili. Será que a gente vai conseguir agora, gente? Bem que eu sabia, né, gente? Que aquele molho tava lá. A gente não conseguia pegar. Não era à toa. A véia travou. A véia travou. A véia travou. Vamos aproveitar. Ai, meu Deusinho. Vamos, vamos, vamos. Cadê o molho chili? Ela tá aqui embaixo, hein? Ai, mamãezinha. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vai. Foi, foi, foi. Coloque as lentes de volta. Ih, você tem que pôr de volta, cara. É, lógico, né? Senão, como é que ela vai pegar? Coloque as lentes de volta. E agora? É pra que lado? Ai, meu Deusinho. Não lembro. Ai, meu Deusinho. Eu acho que é aqui, hein, galera. Coloque as lentes. Ah! Mentira! Como é que ela tá me vendo lá de baixo, gente? Isso sim é um bug. Isso sim é um bug. Como é que ela tá me vendo lá de baixo, gente? Ô, mentira do caramba. Vocês estão vendo? Ela tá lá embaixo. Eu tô aqui em cima. E ela começou a correr? Não faz sentido nenhum, né, gente? Beleza. Acho que era aqui, né? É. Vamos colocar de volta. Vai? Ué? Por que que não vai? Ô, meu Deusinho. Vai? Aí, aí. Foi. Tenha certeza que a Misty não perceba. Então, acho que a gente tem que fechar, né? Fechar. Será que põe o cadeado? Eu vou pôr o cadeado de volta, né? Sei lá. Pra ela não perceber, acho que a gente tem que fechar direitinho. Vamos ver. É! Olha lá! Fechou. Fechou direitinho. E será que eu tenho que devolver a chave? Acho que eu vou devolver a chave, galera. Porque ainda não apareceu. Corra. Que corra antes que ela venha. E a Troll só finaliza quando aparece, né? O corra antes que ela venha. Ah, meu Deusinho. Tô com medo. O que que eu vou fazer? Aproveitar que ela tá lá bugada. Vou tocar a campainha pra ela subir, porque ela tá aqui embaixo. E vou pra cá, galera. Ai, meu Deus. Ela tá vindo. Ela vai subir por aqui. Ai, eu vou ter que sair. 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 Eu vou ter que sair, senão ela vai perceber a gente aqui, galera. Eu vou ter que sair. Esperar ela subir. Eu acho que a gente tem que pôr a chave lá de volta, galera. Porque tá assim. Corra antes que ela venha. Ai, meu Deus. Mas ela tá aqui. Sobe. Volta, volta. Ai, meu Deus. Que susto. Vocês viram isso? Minha Nossa Senhora. Ela tá muito bugada nesse capítulo, gente. Ela não sabe pra onde vai. É pra subir, véia. Quando toca, é pra subir. Lembra? Vai. Sobe. Cadê a chave? Eu já coloquei a chave lá? Será que eu deixei cair? Ah, não. Ah, não. Ela vai se ligar. Ela vai se ligar. Ela vai se ligar. Ela vai se ligar que a chave não tá lá. Ah, meu Deus. Lascou. Vamos tocar pra ela subir. Não tá funcionando, hein? Tocar pra ela subir, galera. Vamos ver se agora vai. Ah, tá escrito. Toque a campainha pra distrair a professora malvada. Nunca apareceu isso, né, gente? Gente, o que eu tô preocupada aqui é que eu não tô vendo a chave na minha mão. Eu acho que eu joguei ela no chão em algum momento. Será que eu joguei? Vamos ver agora, né? Ela tá aqui. Agora lascou. Não sei onde tá a chave. Não sei. Eu joguei a chave no chão em algum momento, gente. Ah, agora lascou. Lascou, lascou tudo. Lascou. Cadê essa chave, gente? Eu vim da sala de música. E, gente do céu, agora lascou minha vida. Cadê minha chave, meu Deus? Cadê, gente? Cadê, gente? Oh, meu deusinho. Cadê, gente? Eu pus aqui. Eu tava com ela na mão aqui. Será que foi quando eu corri? Agora eu não vejo mais a chave. Ah, tá aqui. Ai, meu Deus. Tá aqui, tá aqui. Acho que foi quando eu fui tocar a campainha, galera. Gente, por pouco, cara. Caramba. Vai, Renatinha. Vai, gente, que ela venha. Gente, eu achei que eu nunca fosse a chave. Essa chave mais. Ah, meu deusinho, vai. Agora finalmente vai. Fuja. Deu certo. Deu certo. Ai, eu tô presa. Ai, mamãezinha. O que houve? Vai, vai. A véia tá vindo. A véia tá vindo. Ai, meu deusinho. Gente, eu ia ter que procurar. É muito pequena a chave. Eu ia ter que procurar o jardim inteiro. Mas eu acho que quando eu toquei a campainha, a chave voou. E eu não me liguei porque eu tava muito nervosa. Eita, vamos ver. Será que deu certo? Ó, véia, gargalhando. Deixa eu pôr minhas lentes de contato. Agora eu vou enxergar bem. Fique tranquilo, Francis, carecão. Fique tranquilo, vou conseguir. Gente, ela tirou no extintor. Gente do céu. Olha onde ela foi parar o extintor. Jogou ela na árvore. Galera, vamos comemorar. Galera, finalmente conseguimos. Lembrando, a gente não deve trollar os mais velhos e sim respeitá-los. Isso é um game. Mas vocês sabem disso. Então, deixa aí o like. Se inscreve no canal. Não esquece a palavra secreta. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.